Fala galera do youtube, beleza? Estrela Real Games na área trazendo mais um vídeo pra vocês de Metal Gear Solid 5 tomar aí com o nosso amigo Snakes, Snakes chifrudo, olha o chifrezinho do Snakes o Snakes tem um chifre Drupal né, Drupal, Drupal, dois chifres ali que ele tem, tá vendo? é o maior e o menorzinho logo embaixo, ok, vamos parar de bobagem né, vamos parar de bobagem então vamos começar a missão, aconteceu uma coisa meio inusitada aqui ó, apareceu uma missão dentro da Mother Base ó, desafio de ele, 120 mil de PMB pra fazer essa porcaria aqui né, essa aqui eu vou deixar pro próximo vídeo vai, vou fazer a missão principal primeiro, ó, eu tenho que resgatar um membro da unidade de inteligência o bom é que é uma área bem pequena ali, tá vendo? uma área bem pequena de atuação da missão então dá pra gente tentar fazer isso aí, vamos ver que a gente encontra esse membro aí talvez seja um membro da Mother Base vamos tentar descobrir mais coisas sobre essa epidemia maldita né ó, é uma área bem pequena velho, provavelmente o cara vai tá aqui ou vai tá nessa área aqui ó tá bom que é uma área pequena assim, que daí fica fácil de fazer a missão né vai ser a missão rapidinha, vamos ver se eu consigo fazer a missão em menos de 10 minutos vou fazer um recorde aí, os vídeos do Metal Gear no canal tem uma hora, dessa vez vai ter 10 minutos vai ser um vídeo bem curto né, vamos ver se eu vou conseguir tá, a mental key, vou parar de perder tempo aqui e vamos iniciar logo né vamos lá, episódio 27, causa principal vamos tentar fazer uma missão em tempo recorde galera, vamos ver se eu vou conseguir eu vou ir atrás diretamente na missão, não vou perder tempo com mais nada tá, entendi exatamente lá do oeste da mina, tá sim, vai ser bem rápido na verdade na verdade, ocelote, vai ser o mais rápido possível eu vou fazer isso voando não vou encontrar esse malandro, eu vou sair correndo aqui, velho tá, o cara tá pertinho, beleza beleza, tá show de bola, tá suça vou pegar umas plantinhas aqui tá, quiet minha filha, eu preciso de você vamos lá vai lá quiet, bora correr marca os caras pra mim que eu tô chegando aí e vou pegar todo mundo né tá logo ali em cima, ó beleza, não tem ninguém no caminho, vai ser rapidão, velho vai ser uma corridinha de 100 metros aqui vamos encontrar a prisioneira aí, né tem vários soldadinhos, é tá, é só esses ah, é só esses malandro aí, velho tá de boa, assa quantos caras tem aqui? três, seis, sete ah, tem mais lá pra frente ô quiet, tu marcou todos deixa eu passar vazado aqui o cara não me viu, velho passei aqui do ladinho, o cara não viu deixa eu me agachar aqui tem uns containers ali, ó eu já vou usar os containers pra dar fruto, né quer dizer, eu não sei se eu não sei se eu não vou ter que levar o prisioneiro no helicóptero, então caraca, tá cheio dos containers aqui, velho gostei desse lugar, mano gostei já o problema é que tem uns caras que não foram marcados ainda eu nem vi que tinha um cara ali, mano quase que o cara me pega, né o cara me hiking Quê? Tem que encontrar o veículo? Sério? Tem que perseguir o cara? Porra! Tá brincando comigo, né? O cara foi parar, velho Eu vou ter que pegar um veículo e vazar, né? Boss, você viu aquela explosão? Há fome! O target caiu seu veículo Ah, droga Tá brincando e o cara tentou fugir Sério mesmo? Ah, cara Tu fez eu perder os containers, seu otário Que cagada que tu fez, maluco Tá, pelo menos eu peguei um veículo Aqui, ó Onde está o target? Tem que estar em algum lugar Presente de inimigo detectado A mapa foi update Puuuut Cadê o cara, velho? Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada O que é o target? Aqui, o que é o target? Ele ainda está respirando Mas ele não está em forma para um coltão e extracção Encontrei o alvo, beleza Não, não é esse aqui, droga É esse cara aqui, ó É esse cara aqui, ó Beleza, chegando no helicóptero Beleza, chegando no helicóptero Beleza, chegando no helicóptero Beleza, chegando no helicóptero Presente de inimigo detectado A mapa foi update Deixa eu mudar pra fazer isso aqui com o veículo Ver se eu consigo É, eu consigo sair daqui com o veículo Presente de inimigo detectado A mapa foi update Caraca, essa aqui vai ser missão O mais rápido que eu já fiz Esse é o Pequot Alivem brevemente no helicóptero Esse é o Pequot Alivem brevemente no helicóptero Comer o fogo no helicóptero Vamo lá cara, vamo vazar Bora, bora, bora Tá brincando Ah, eu vou conseguir Não, eu vou conseguir Já era, acabou Acabou, acabou Não, não adianta atirar não Caraca mano, eu vazei Vazei Boa garoto É, eu concluí a missão É, eu concluí a missão em menos de 10 minutos galera Olha que loucura Caraca mano Isso foi muito bom Isso foi muito bom É, vamo ver o que tá por trás dessa epidemia né Tá, qual o rank que eu vou tirar dessa vez Foi muito rápido Eu atropelei um cara Aí concluí uma tarefa de missão né Que bosta velho Mas tá bom Não tem problema não Cara, 41 membros Eu subi pra plataforma de De quarentena Porra 41 membros pra plataforma de quarentena Ah, eu não vou tirar rank S? Ah, que mentira velho Foi mega bom Eu levei menos de 10 minutos pra fazer a missão mano Caraca, vocês são muito mentirosos Tá bom, fazer o que né Fazer o que? Ele morreu no caminho Ah, que merda Que droga mano Velho Ele até nos falou onde ele está Boss Temos certeza que sua morte foi a última É hora de encontrarmos com esse Codetalker Então, meu Deus mano Que bagunça Caraca Que bagunça velho E a galera da Mother Base está indo tudo pro saco né Tá todo mundo indo parar no isolamento Boss Você precisa fazer contato com o Codetalker O velho que sabe o que é o pato Tá bom Exatamente, dois anos parando feio Tá, beleza Deixa eu ver primeiro Ó A minha equipe 123 foram parar na quarentena Caralho A minha equipe toda está indo pro saco velho Que porcaria mano Tá E eu ainda tenho a missão especial Que é com o Piazinho aqui Na Mother Base ó Mas eu ainda não vou fazer ela Porque tem a missão principal Que eu tenho que encontrar essa cura dessa desgraça né Tá Antes disso deixa eu ver aqui Como é que é? Saiu da área de perigo Por terra com o membro da equipe De inteligência Um membro da equipe de inteligência extraído Antes de que ele pudesse acidentar Ah Como é que eu ia fazer isso velho Mega difícil Mega difícil mano Não dá pra fazer isso não Mas ok Cumprir uma missão E é isso aí né 10 minutinhos galera 10 minutinhos cumprir uma missão Então é isso Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve Compartilha É nóis Tamo junto sempre Beleza? Valeus Falou E... Caminou